Durante uma das temporadas, a família de Arnold enfrenta um desafio financeiro, que os força a repensar suas prioridades, e aprender lições valiosas sobre a importância do trabalho em equipe, e do apoio mutuo um dos episódios mais engraçados da série, é aquele em que Arnold tenta esconder um segredo de sua família, mas acaba se envolvendo em uma série de mal-entendidos hilariantes, que o levam a confessar a verdade no final à série, fez várias referências inteligentes à cultura pop, e eventos atuais, mantendo-a relevante e cativante para o público contemporâneo. Arnold tem um animal de estimação adicional, que é introduzido mais tarde na série, como um cachorro adotado da rua, que se torna o fiel companheiro de aventuras da família. A série teve um episódio especial de Halloween, em que a família de Arnold se veste com fantasias elaboradas, e se envolve em uma série de travessuras assustadoras, criando momentos divertidos e assustadores para os espectadores.